Boa tarde, Piazala! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre BDRs. De antemão, pra mim é um negócio que não faz sentido, um negócio que eu odeio e pra mim quem investe é tonto. Ficou ofendido? Que bom! Então vamos lá! BDR é uma sigla para Brazilian Depositar Recipes, ou seja, são recibos que representam ativos no exterior. Que são empresas estrangeiras e esses títulos, esses recibos, são negociados na Bolsa Brasileira Balcão, na B3, né? Então, basicamente existem dois tipos de BDRs, os patrocinados e os não patrocinados. Os patrocinados, a empresa que está emitindo, a empresa dona dos títulos, tem algum envolvimento com o emissor. E os não patrocinados não tem nenhum envolvimento com os emissores. Os BDRs, geralmente eles terminam com 34 no final do ticket. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui, Google 34, deixa eu ver. É, é isso mesmo. G.O.G.L. 34 é o Google, por exemplo. Se você comprar um título de G.O.G.L. 34, você vai estar comprando uma BDR do Google. Ou seja, um recibo que não é uma ação. Um recibo que representa uma parte da ação. A emissora que tem essa ação. Você não tem ação. Você tem um recibo da ação. Então, ela pode pegar uma ação, fracionar em 10 BDRs e você está comprando uma parte, uma fração desse ativo. Beleza? É, só... Só para a gente pegar o Google aqui em comparação. Estoca o Google. Olha só. Uma BDR do Google, hoje, está custando R$ 67,53. Enquanto uma estoque do Google, lá na Nasdaq, lá na Bolsa Americana, está custando R$ 159,92. Tá? Só trazendo em miúdos, vamos fazer aqui, R$ 159,92 vezes 5, que está o dólar, custa mais ou menos uns R$ 800,00 para você comprar uma ação do Google. Enquanto para você comprar, uma BDR custa R$ 67,53. Uma ação, um BDR, não é uma ação. Uma estoque lá, uma ação lá na Bolsa Americana, é uma estoque. Uma BDR é um recibo que é uma parte de uma fração de um sexto que alguém emitiu, que ele diz que vale aquela ação. Beleza? Então, tem a sua variação. A BDR sobe, a BDR cai e tudo mais. Mas o meu ponto é o seguinte. Você quer investir em empresa estrangeira? Você quer dolarizar o seu patrimônio? Você quer investir lá fora para diversificar o seu capital? Pega uma NOMAD da vida. A NOMAD é muito fácil. Posso até deixar um link aqui na descrição de indicação da NOMAD. Mas você vai pegar e vai comprar a estoque mesmo. Você vai negociar na Bolsa Americana e você vai ter essa ação. E quando essa ação pagar dividendos e proventos, você vai receber em dólares esses proventos, esses dividendos. Beleza? Você ficar se enchendo de BDR em título que vale parte, que vale fração de não sei o que, pra mim, é uma das melhores conguiças aí, idiotices que você pode fazer. Beleza? Então, essa é a minha opinião sobre BDR. Se você não concorda, deixa o seu comentário aqui embaixo. Mudando de BDR para criptomoedas. Estou lançando meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos, sobre todo esse universo à parte, que é o mundo de criptomoedas. Eu estou fazendo o pré-lançamento do curso e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um formulário do Google, que você vai preencher com as suas informações e com o seu contato. E assim que o curso sair do forno, assim que eu lançar ele, eu vou te dar um desconto, eu vou te dar um cupom especial pra você estar adquirindo esse curso. Beleza? Então é isso aí. Se você está gostando desse vídeo, se você está gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Beleza? Valeu, tchau, tchau.